Luciano e Lucimar. Coisa boa, né? Que pena, né? O Gino não pôde vir, tava torcendo pra dar certo, mas aí... Eu sei que vocês gostam muito dele, onde ele tá, ele tá assistindo. Aí, qual câmera que eles podem olhar? Olha pra aquela câmera lá e manda um recado pro Gino. Gino, Gino e Gêno, nós... Pera, 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 pera um pouquinho, pera um pouquinho, vem aqui. Chega mais perto, vocês dois. Olhando pra aquela câmera lá, o recado de vocês pra dupla Gino e Gêno, que são o ídolo de vocês, os ídolos de vocês. Você quer dizer que eu tenho só um refrão assim. Ela chorou de amor, de quem que ela chorou, de quem que ela chorou, ela chorou de amor. Gino e Gêno, vocês não têm a dimensão o quanto nós amamos. Você faz parte da nossa família. Gino e Gêno é nossos ídolos de hoje e sempre. Nós amamos vocês de paixão. Gino e Gêno é nossos ídolos de hoje e sempre. Obrigado. Obrigado. Seu cara. Dianna... Cuidado da cima. Dianna... Dá o tom. Dianna, sua casa caiu. Dianna, sua casa caiu. Dianna, sua casa caiu. Não adianta mentir que todo mundo... Você vai. Dianna, sua casa caiu. Diana, sua casa caiu Está nervoso Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta mentir Que todo mundo vir Dá a palinha do refrão Diana, você é bandida E arruinou minha vida Feriu meu peito e o coração Que o tempo não cicatriza Diana, você é um vício Paixão que criou raiz E tortura, noite e dia Eu vejo e choro e fico nessa agonite Olha, o pessoal da internet Realmente acertou Gino e Geno não nos desapontaram Deram um jeito e conseguiram chegar aqui Para realizar o sonho de Luciano e Lucimar Que vieram de longe Que vieram de longe, lá de Campo Grande O sonho deles Campo Grande ou Cuiabá? Cuiabá, Mato Grosso Cuiabá, Mato Grosso Cuiabá, Mato Grosso Cuiabá, Mato Grosso Vieram de longe Andaram mais de mil quilômetros E o Gino e Geno Obviamente, opa, né? Vamos dar um jeito e vamos lá Porque o sonho deles Era cantar no Terra da Padroeira Ao lado dos seus ídolos Gino e Geno Muito obrigado, Gino e Geno Vocês vieram mesmo Eu gostaria de começar aqui hoje E falar, por exemplo Luciano e Lucimar E o Vaneio Boiadeiro Eles vão ter o título Os Boiadeiro Os Boiadeiro Vane, escuta aí Agora, eu não sei se existe Algum trio, alguma dupla Com o nome de Os Cuiabano Eu acho bonito Antigamente, tinha os Cuiabano, né? Pois é, eu acho bonito isso aí Era o Zé Fortuna Os três Cuiabanos Os três Boiadeiros Negócio assim Mas eles cantam legal Igual o Gino e Geno Eu sou fã de mim Eu sou fã de mim E eles cantam mais ou menos parecido Com o Gino e Geno E a gente é muito mais fã Agora, para realizar o sonho No palco do Terra da Padroeira Cantando esse quarteto maravilhoso Gino e Geno Luciano e Lucimar As Águas de São Francisco Vamos lá Ao vivo Coisa boa Ao vivo Isso aí Mas é o grande motivo Que eu não pude aproveitar Esse seu açúcar bom Foi obrigado a voltar Na casa do meu amor Passei a noite do ar E quem a noite inteirinha Ao longo da moreninha Esperando as águas Segura o Gino e Geno Segura a Gino e Geno Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Aumentava o amor da gente E eu pedindo ao São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro Eu tô gostando Eu tô gostando As águas Vou te aumentando Meu amor Fica contente Muitos beijos e abraços E eu pedindo ao São Pedro Quero ver agora As águas Estão aumentando Meu amor Fica contente Muitos beijos e geno Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Aumentava o amor da gente E eu pedindo ao São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro Eu tô gostando As águas Estão aumentando Meu amor Fica contente Muitos beijos e abraços Fica na história Aê É bom a gente poder realizar O sonho de alguém, né Cleber? É ótimo Muito bom Deus nos dá Falar em realizar sonho Que a gente quando sonha Dormindo, não é? É, verdade E eu adquiri o colchão Da Sono Quality Da Sono Quality Tá feliz, Geno? Eu não tô sonhando não De tão bom Não tem tempo de sonhar Que bom É o seguinte Eu quero dizer pra Luciano Lucimar Que nós também estamos felizes De poder realizar o sonho de vocês Que bom se todos os sonhos Fossem assim um pouco mais fácil Realizar como esse Geno e Geno vieram Estão aqui Vocês se apresentaram no programa Estiveram no santuário Rezaram Nas orações de vocês Lembrem sempre de mim Da minha produção Pra que a gente continue Com esse programa Abençoado Abrindo as portas Pra quem tá começando Assim como vocês Eu estou muito feliz Desejo muito sucesso E muitas bênçãos Da mãe Aparecida É isso aí Amém A gente quer agradecer também A gente também Falar em realizar sonho Eu queria pedir Onde é que tá a câmera Que tá focalizando? Min Min Lá Quero mandar um abraço Pro Jaime Mendonça De Formiga Ele tem uma rede de rádio Juninho Também é da Lida Uma rede de rádio Toca esses meninos Que eu acho Que vai Que vai agradar você Jaime Que gosta do Geno e Geno Que gosta desse estilo E pedir os radialistas Porque hoje Pra tocar Tem que pagar Kleber Por aí Mas os meninos Vão tocar de graça Porque são bons Manda um abraço Pro Jajá Lá de Cuiabá Ele tem um programa De TV O dia todo Com certeza Ele vai te ajudar Lá a tocar Com certeza Um abraço Olha Depois do intervalo Tem mais Geno e Geno E eles continuam conosco